Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, passando aqui pra mostrar pra vocês hoje uma nova plataforma aí pra que você consiga vender produtos, serviço, produto digital, produto físico. É uma ótima plataforma, não é à toa que o dono dela, ou um dos donos aí, né? É multimilionário, então eu vou mostrar a plataforma, você já vai ligar quem é essa pessoa e tudo mais, né? Mas o importante é que a plataforma, ela é muito boa mesmo. Acabei de testar, comecei a fazer alguns testes essa semana aí, coloquei algum produtinho pra vender lá e realmente a conversão é muito boa. E sem contar as vantagens que ela tem. Uma das vantagens que eu gostei muito é que você não precisa ter um valor lá muito alto, ou coisa assim do gênero, pra você já conseguir sacar. Você tendo 5 reais lá, basta pra que você já solicite um saque, afinal, esse valor é teu, né? Então, nada mais justo que você consiga já resgatar esse valor. Então, é uma plataforma nova e tudo que é novo, vale a pena conferir, testar e utilizar. Ainda mais até porque um dos proprietários aí é uma pessoa que trabalha no ramo do marketing digital. Então, com certeza, estudou muito bem o que colocar e o que criar pra fornecer um trabalho muito bom pras pessoas que trabalham no ramo do marketing digital e aumentar, assim, as suas vendas de produtos físicos digitais. Bom, vamos lá pra tela, pessoal, vou mostrar pra você, então, qual que é essa plataforma, qual nas vantagens que ela tem, como que ela é, tá ok? Lembrando que eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição do vídeo, então você não precisa se preocupar nem ficar correndo as razas, é só ir ali na descrição do vídeo, clicar, abrir, cria tua conta ali e faça um teste você também pra começar a vender aí teus produtos ali dentro, tá? Até vale a pena você entrar lá pra ver todos os produtos que tem e tudo mais, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu só quero te fazer um convite, quero convidar você a se inscrever no canal, clica ali e se inscreve no canal de graça, tá? Clica ali e se inscreve se você gosta de marketing digital, renda extra, inteligência artificial, automação. Então, se algum desses assuntos faz sentido pra você, você gosta desses assuntos, então clica aí, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os vídeos novos que aqui faço. Vamos lá, então. Muito bem, pessoal, olha só, já estou aqui na plataforma, é só fechar esse negocinho aqui, porque toda hora ele fica abrindo. Já estou aqui, então, pessoal, essa aqui é a plataforma, tá? A Kirvano, tá? Aqui o nome, link, como eu já falei, vai estar aqui na descrição, corre lá, já clica, mas antes não vai agora, assista o vídeo, veja todas as vantagens que ela tem, porque de repente você vê, é vendo o visual dela por dentro, talvez você já não goste, ou adora, eu amo aí, então você já depois vai lá e veja, tá? Tô com a minha conta aqui, vou logar ela, então, pra acessar. Muito bem, muito bem, pessoal, olha só, essa aqui é a minha conta aqui, tá? Já estou aqui logado na minha conta, e olha aí, pessoal, já estou logado aqui na minha conta, coloquei, como eu falei, então, um produtinho pra vender aqui, tá? E olha que legal, layout dela, todo black, tá? Então, é todo blackzinho, assim, bem massa, você tem aqui pra acompanhar tuas conversões, como que estão sendo cartões, pix, boletos, se você deixar padrão do boleto, normalmente as pessoas, às vezes, tiram o boleto, deixam só pix e cartão, né? Mas aqui você escolhe, né, o modo branco, olha só que diferença que fica, né, o modo escuro, tá? Mas isso é de cada um depois, né? Então, aqui, pessoal, você já tem aqui o botão de vendas, né? Você já acompanha todas as vendas que você tem, tudo que você teve aqui de vendas, tá? Aprovadas, pendentes, tudo mais. Os produtos que você tem cadastrado aqui dentro, tá? Afiliados, autorais e tal, você pode clicar aqui pra visualizar os produtos que você é afiliado, produtos autorais que são seus. Tem aqui o botãozinho pra filtrar, aí você faz as filtragens, tá? Aqui, então, você filtra, né, pra você encontrar um produto que você deseja. O lado financeiro aqui, né, que é o importante pra todos. A extensão, você tem aqui um botão de extensão aqui pra você tá adicionando as extensões que você precisa aqui, conectar aqui, ó, tipo o Webhook, né, que muitas pessoas utilizam. Aqui são extensões, então, extensões ou integrações que você pode fazer com área de membros, métodos de pagamentos, com integrações aqui, mainchip, várias integrações que tem aqui, ó. Você pode tá verificando aqui a sugerida app, né, setor aqui de compras, aqui, ó, nenhuma compra realizada até o momento, que eu não comprei nada aqui, porque, como eu falei, né, plataforma nova aqui, né, configurações, então, e o nomezinho. Então, ela é bem simples aqui, é muito, muito simples, na verdade, né, até simples demais. Aqui. Pra você usar. Então, a Dashboard é o mais importante. E o mais importante que todos que eu achei aqui é porque é o seguinte, quando você tiver aí 5, deixa eu ver aqui, é como mostra aqui, ó, quando você tiver aqui, ó, por exemplo, aqui, pessoal, aqui, ó, o legal, outra parte muito bacana é que você simplesmente recebe via Pix. Você não precisa nem cadastrar o banco ali, você simplesmente vem aqui, ó, insere o valor, solicita o saque, ele vai pedir pra qual Pix, é pra mandar o valor, você adiciona, coloca teu Pix lá e você já recebe o teu saldo, já recebe o teu saldo, entendeu? Então, é muito bacana isso porque não precisa nem tu adicionar um banco, você simplesmente vem aqui, coloca o valor, solicita o saque e, e assim, ó, 5 reais, se você tem 5 reais no mínimo aqui dentro, você já pode solicitar teu saque, tá? Então, pra quem tá começando, pra quem precisa de renda na hora ali, não pode ficar esperando demais pra receber valores ou não consegue, algumas plataformas, às vezes nem deixa tu sacar teu valor total, não deixa sacar tudo. Então, aqui você simplesmente vem aqui, o valor tá disponível aqui, tá tudo, tá, tá borado aqui, pessoal, aqui em cima, só pra questão de privacidade, mas o valor tá disponível aqui em cima, tá aqui no valor como disponível. 5 reais, já pode vir aqui e solicitar o saque, entendeu? Então, assim, tudo que entrar, você já saca aí na hora, em questão de duas horas menos, isso o dinheiro tá na tua conta, tá? Então, é uma plataforma bem bacana, bem legal mesmo, vale a pena conferir, você que tá começando, quer dinheiro logo, dinheiro rápido, então, é uma plataforma que eu super indico aqui, tá? Tem várias, mas essa aqui, como é nova, tá cada vez melhorando mais, e novidades vêm por aí, também você consegue acessar no aplicativo, pelo celular também, tá? Então, é muito legal. Então, o link tá ali na descrição do vídeo, tá? Tudo bem, então, pessoal, como eu falei, o link tá na descrição do vídeo, se você quiser conhecer a plataforma, quer criar uma conta, quer colocar um produto lá e começar a vender e faturar bastante, essa é uma plataforma que eu super indico legal, porque você já consegue fazer capital de giro rápido, tá? Você vendeu, já vai lá, já consegue fazer o teu saque lá, tá? Então, se você vender um produto aí de 97, 87, 47, ticket baixo, coisa assim, você simplesmente entrou ali no verdinho ali, que é o botãozinho que tá liberado, o mínimo de 5 reais, você já saca e já usa isso aí pra capital de giro, pra você já continuar pagando com o mesmo valor que você teve o lucro, fazer aí suas campanhas rodar seguidamente aí, e guardando, claro, sempre o teu lucro, né? Então, pessoal, fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, repito, o link na descrição aí, tá? Faz aí teu cadastro, se você tiver interesse, claro, tá? E espero que você tenha gostado do vídeo, e logo mais tem mais vídeos novos, acompanhe toda segunda, quarta e sexta, pessoal, às 19 horas tem vídeo novo aqui, não perde, hein? Vamos lá, grande abraço, fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri